Olá, amigos na fé e visitantes do canal. Shalom que Yahushua de Nazaré, nosso Messias ressurreto, nos abençoe grandemente nesse estudo. Como eu tinha prometido falar sobre apostasia, eis agora o estudo. E para iniciar, vamos ler no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Eu vou usar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E assim está escrito. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Quero dizer que estou lendo assim, como está na revista atualizada, por amor àqueles que ainda não entendem o nome do Salvador em hebraico. Mas saibam que no original seria. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Mestre, Yahushua Mashiach, ou Yahushua Mashiach, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, o dia do Mestre, o dia do Eterno, o nosso Salvador, aqui no contexto, o Messias de Nazaré. Ninguém de nenhum modo vos engane, no versículo 3, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pai Eterno, Pai Amado, Yahushua Mashiach, abençoe a todos que vão ver, assistir e ouvir esse estudo, e que eles possam entender, quando realmente tu voltará a essa terra, na pessoa do Messias, nosso Salvador. Te peço essas bênçãos e entendimento a todos que verem esse estudo. E já te agradeço, no nome de Yahushua, assim seja. Então, meus amados irmãos visitantes do canal, temos aqui que o apóstolo Paulo, mais conhecido como Saulo também, do hebraico Shaul, ele fala que antes que a vinda do nosso Salvador ocorra, e a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento, a nossa reunião com ele é o arrebatamento lá sobre as nuvens do céu. Porque certa vez ele falou que viria e nos levaria para si, ou seja, ele virá primeiro e depois nos arrebatará, para o encontro com ele nos ares, sobre as nuvens do céu. Então, temos aqui que antes que isto ocorra, o apóstolo Paulo, ou Shaul, que é Saulo no hebraico, ele diz que, pelo Espírito Santo que ele está falando aqui, que não é para a gente mudar o pensamento com facilidade, como se o dia do nosso Salvador fosse daqui a alguns dias, daqui a um mês, daqui a um ano, porque ele está falando aqui que isso não vai ocorrer sem que antes venha o que no versículo 3? A apostasia. É isso que ele quer dizer. Alguns falam que Jesus está voltando, Ele não está voltando, Ele voltará. E essa vinda, essa volta dele à terra, só ocorrerá depois que se manifeste o homem da iniquidade, como está no versículo 3. Ninguém dê em nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, eu entendo esse contexto sobre o arrebatamento. que Ele virá sim, Ele não está voltando, Ele voltará. Muitos falam errado aí, nas igrejas, que Ele está voltando. É errado, é um português errado, é um entendimento errado. Precisam consertar isso. Ele voltará. Por isso que fala que não é para eles mudarem com facilidade. Ah, que não vos demovais da vossa mente. É isso que Ele está dizendo no versículo 2. Com facilidade. Nem vos perturbeis, como se fosse daqui a um mês, daqui a um ano, o arrebatamento não será secreto ou iminente, como eles estão ensinando. Será depois disto que Ele falou aqui. Ninguém, de nenhum modo, vos engane no versículo 3, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, vamos entender o que é apostasia. A palavra apostasia vem do grego e a pronúncia é praticamente a mesma da palavra apostasia no grego, que quer dizer, segundo o dicionário, vamos ver pelo dicionário, o que quer dizer apostasia. Pelo dicionário, temos a seguinte descrição, que apostasia é abandono público de uma religião ou renúncia da fé, abjuração ou ação de renegar uma religião ou a própria fé. Então, temos que, segundo o dicionário, apostasia é você negar a sua fé ou a sua religião, você passar a não crer mais naquilo e se afastar dela ou daqueles princípios que, outrora, você acreditava antes. Isso que é abjuração, segundo o dicionário. Então, vamos ver o que significa, como fala aqui, no dicionário Strong da Bíblia com Strong, com o dicionário de hebraico e grego. Então, vamos ver o significado pela Strong da palavra apostasia. E aqui temos que é separação, deserção, que é a mesma coisa do que vimos pelo dicionário. Mas vamos ver, então, o que significa a palavra deserção. Deserção significa abandono do serviço militar sem licença, permanecendo por um tempo superior ao previsto. Crime de deserção. Aqui é no outro contexto. Agora, vamos ver abaixo. Defecção, abandono ou afastamento de um lugar que se frequentava ou de algo em que se participava por dever, compromisso, obrigação ou afinidade. O que isto quer dizer? Que é o ato de você se afastar daquele lugar que você frequentava ou daquele ambiente que você exercia a sua fé. Infelizmente, alguns irmãos pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, será secreto e antes da vinda do Salvador também. Infelizmente, eles, entre eles, e seus pastores ensinam que essa palavra apostasia seria o próprio arrebatamento, seria o ato de se afastar desse mundo e se refere aos escolhidos, sendo que o contexto não é isto, pois o contexto do arrebatamento já está lá no versículo 1 que lemos, que se refere à vinda do nosso Salvador e à nossa reunião com ele, ou seja, é a vinda e depois o arrebatamento, a nossa reunião. Aí eles querem dizer que esse afastamento ou que a vinda dele não vai ocorrer sem que antes ocorra apostasia, eles querem dizer que a vinda dele não vai ocorrer sem que antes ocorra o arrebatamento, que seria esse afastamento iminente ou secreto das pessoas escolhidas salvas daqui da terra no arrebatamento secreto. Só que esse afastamento não é referente ao arrebatamento. Vejam como fica sem sentido, eu vou até ler novamente. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, aqui já falou, a vinda dele e a nossa reunião, vinda e arrebatamento. Eles querem dizer que isto não ocorrerá sem que antes venha a apostasia, como está no versículo 3. estão entendendo o que eles ensinam? Que a apostasia seria um outro arrebatamento. Como é que um arrebatamento não vai ocorrer sem que antes ocorra um outro arrebatamento? Isso não faz sentido. O contexto está no versículo 2, que não será iminente a vinda dele e não é para se perturbar como se fosse amanhã ou daqui a uma semana, porque não ocorrerá sem que antes venha a apostasia, que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que temos é que a apostasia é esse contexto aqui, que prepara o mundo para a aceitação do homem da iniquidade, do anticristo, o filho da perdição, o anti-mashiach, o anti-messias. Mas é mais conhecido como anticristo pelos cristãos. Então, entendam que não existe arrebatamento secreto. Ele poderá ser sim iminente, o arrebatamento pode ser iminente depois da grande tribulação. Antes não. Por isso, no versículo 2 fala que não é para ninguém se perturbar como se ele já estivesse voltando, porque ele não voltará, o nosso salvador não voltará sem que antes venha a apostasia. Então, temos que a apostasia é isto. É aquele mover de negação da fé, de se afastar dos princípios morais das escrituras sagradas, dos mandamentos, da fé no nosso salvador, da fé no Criador dos céus e da terra. Isso que é apostasia. Se afastar, sair daquele ambiente, se afastar, parar de ter o seu culto individual até. Isso é que é apostasia. Pessoas que negam e até blasfemam, difamam aquilo que um dia elas acreditaram. E para que entendam mais sobre a apostasia, eu vou ler uma outra palavra que está no mesmo contexto, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 3. E temos assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Elohim criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, temos aqui que o apóstolo Paulo, através do seu colaborador, irmão na fé, obreiro, Timóteo, ele fez essa carta para aqueles irmãos que estavam sendo liderados ali por Timóteo e nesta carta que serviu para eles e serve para nós neste tempo, o Espírito Santo afirma através do que o apóstolo Paulo falou naquele tempo que nos últimos tempos, nos últimos anos, nesses dias que estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé se afastarão da fé. Então, não é um arrebatamento a palavra apostasia no ato de se afastar. Esse se afastar é da fé e não no sentido de arrebatamento. Estão vendo aqui como estão equivocados os pré-tribulacionistas? Então, ainda há tempo de se arrependerem para que não caiam realmente na apostasia, no abandono da fé, no afastamento da fé, quando perceberem que o anticristo está na terra e a grande tribulação iniciou e o arrebatamento não terá acontecido. Então, para que não caiam em apostasia, é melhor que se arrependam e entendam antes isto aqui. Porque, aqui já fala, alguns apostatarão da fé. Não é que apostatarão no arrebatamento e serão afastados no arrebatamento. Isso não existe. O contexto de apostasia aqui é em referência à fé, que eles se afastarão, abandonarão a fé e, por obedecerem espíritos enganadores, em sinos de demônios. O que isso quer dizer? Que alguns que deixam de crer, eles passam a crer em uma mentira, em sinos erróneos das escrituras sagradas e muitas vezes fora das escrituras sagradas. Eles preferem seguir a esses espíritos enganadores. Por isso, muitos deixam os ensinamentos das sagradas escrituras e vão para seitas, religiões onde eles cultuam espíritos malignos, entidades que se incorporam em pessoas e passam a ensiná-los. Isto também ocorre sem a manifestação desses espíritos em sinos que saem fora do contexto da escritura sagrada, mas usam alguma parte isoladamente com os versículos isolados. Isso também é doutrina de demônio, embora esses demônios não se manifestem aparentemente entre eles, mas eles estão sendo manipulados por espíritos enganadores ensinando contextos isoladamente fora do contexto real das escrituras. então isto já existe, já estamos na apostasia. Por isso que ainda no livro de Timóteo, porém agora na segunda carta, em segunda Timóteo, temos o seguinte, no capítulo 4, versículo 3 e 4, e assim está, é exatamente o que eu acabei de vos falar, é o que está acontecendo atualmente, infelizmente. Muitos estão já na apostasia, negaram a fé nos mandamentos, negaram a fé no Criador dos céus e da terra, tanto na antiga aliança, como na nova aliança também, negando até o nosso amado Salvador. Infelizmente, heresias do passado, desde o primeiro século, onde aqueles primeiros convertidos lutaram também contra essas heresias, essas mesmas heresias estão se levantando atualmente. Um exemplo delas é a heresia de Marcião de Sinop, que está crescendo hoje através da internet. Infelizmente, pessoas estão negando a antiga aliança, o Criador, e negando a divindade do Salvador, e em alguns casos, negam-o totalmente. E desde aqueles tempos, até no concílio de Inseia, em 325, quando surgiu a igreja católica, apostólica romana, embora ela também tenha surgido com apostasia, agregando imagens de esculturas da antiga religião grega, que passou a ser romana, só colocando os nomes dos personagens bíblicos, mudando o batismo, criando uma trindade para o Criador, sendo que Ele é um, Ele é único, o que aconteceu? Houve vários concílios depois do concílio de Inseia e outros anteriores também, porém, isto tudo era apostasia, porque passaram a negar os princípios apostólicos da sã doutrina dos apóstolos. Qual eram esses princípios? O testemunho do nosso Salvador e os mandamentos da Torá da antiga aliança. E essa apostasia está vigente nos dias atuais. Por isso temos várias denominações diferentes, pessoas que são nomeadas de desigrejados pelo sistema religioso, embora isso seja um engodo, porque alguns saem da denominação, mas são igrejados na verdade, porque são enxertados no corpo do Messias. E não é igreja aqueles que se reúnem dentro de quatro paredes somente, mas é igreja no sentido de corpo do Messias todos aqueles que são enxertados pela fé no corpo dele. Independente de uma denominação, seja dentro de uma denominação ou fora, todos aqueles que se reúnem em nome dele e pela fé são enxertados nesse seu corpo, eles têm comunhão com os outros, independente de quatro paredes. Então, não é porque alguns saem que sejam desigrejados, embora existam muitos oportunistas que devido à apostasia nessas denominações, eles realmente saem e caem no pecado. Porém, outros não saem para cair no pecado, mas saem para continuar igrejados pela fé, livre do sistema religioso, o que é diferente, porém, dentro do sistema religioso, das denominações, eles os denominam de desigrejados, o que é um equívoco. Assim, causando mais divisão, não quer dizer que todos que estão dentro de uma denominação estejam em apostasia, pois existem ainda algumas pessoas que são sinceras, porém, carecem ainda de revelação, porque o corpo do Messias, todas as comunidades e congregações que existiam nos tempos apostólicos e depois deles, não possuíam diferenças em suas crenças, não eram denominações diferentes, com linhas de pensamentos diferentes, ou teologia diferente, eles eram na mesma fé e na mesma sã doutrina dos apóstolos, embora em cidades diferentes, igreja de Filadélfia, alguns tinham alguns egos por causa do pecado, mas no que diz respeito a sã doutrina, era a mesma para todos, não existia uma denominação diferente da outra. Por que hoje, então, existem tantas denominações? Então, infelizmente, o que existiu de apostasia em tempos antigos, hoje, como ensina aqui na carta de 2 Tessalonicenses 2, essa apostasia viria de uma forma liberal, de uma forma grandiosa no mundo inteiro, e não somente com algumas pessoas ou em algum local. Então, antes que o nosso Salvador venha, essa apostasia tem que se manifestar, e ela já está manifestada no mundo inteiro, embora ela ainda cresça e atinja o seu ápice, o seu ponto maior da apostasia, para que seja revelado o anticristo. Por quê? Porque essa apostasia tem que crescer para que o inimigo, o anti-messias, ele se sinta forte, se sinta livre para se manifestar e aparecer, se sinta à vontade nesse mundo. Por isso que a apostasia, o afastamento da fé, a negação das coisas verdadeiras do nosso Salvador, tem que acontecer entre muitos, para que ele se manifeste. É lógico que por trás existe uma manipulação espiritual, de hostes espirituais, o qual está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, que nós devemos lutar contra essas hostes, pois não é contra a carne e o sangue que devemos lutar. Infelizmente, na apostasia, muitos têm lutado contra a carne e o sangue. Um tem criticado a igreja do outro, já outro tem criticado a interpretação teológica da outra e não se concordam. Causam mais confusão e divisão ainda. Isso também faz parte da apostasia. E no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, está escrito Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, o soberano mestre, o nosso Salvador. É dele que ele está falando. Que os resgatou, que os salvou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então vejam que, infelizmente, por causa desses mestres, algumas pessoas saem da igreja, da denominação que pertence, e elas não saem para continuar na devoção, na fé, na busca do conhecimento do Salvador, na prática da fé, dia a dia, ou com outros irmãos. Ela sai e cai no pecado. Às vezes, vai procurar outros mestres, e infelizmente, chega ao ponto de negar o Salvador. Por isso que diz aqui, no versículo 1, que haveria falsos mestres, o qual traria heresias destruidoras. E essas pessoas acabariam negando o Salvador por causa dessas heresias. é o que está acontecendo, infelizmente, neste tempo atual. Muitas pessoas saíram de denominações para negarem o Salvador. Outras passaram a ir em denominações e acabaram negando por causa da apostasia e da falta realmente de ensino da verdadeira palavra, da verdadeira interpretação das sagradas escrituras, das boas novas da salvação dentro desses lugares. E depois de ver toda a libertinagem que tiveram lá dentro, eles abandonam, saem de lá e acabam até negando o Salvador, mesmo sem ir procurar outros mestres. Por causa dos próprios mestres das denominações. Então, entendam que há apostasia dentro das denominações e fora do sistema religioso também. Muitos querem se apresentar como mestres entendidos, mas trazem heresias destruidoras e as pessoas acabam caindo porque não se firmaram na sã doutrina, porque perderam o ensino da sã doutrina, tanto dentro da denominação como fora dela. Um exemplo são aqueles movimentos pentecostais que alguns dizem ser o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quando não é. Aí tem o RTT, o pula-pula, o roda-roda. Eu vou postar até um vídeo depois deste que falamos sobre o dom de línguas, o dom de línguas estranhas. Infelizmente estão caindo numa apostasia dizendo que é o dom do Espírito Santo, sendo que não é, é apostasia. Estão seguindo coisas horríveis, heresias destruidoras, dizendo que é o dom do Espírito Santo. E não sabem que o dia de Pentecostes era uma festa hebraica que fazia parte dos mandamentos da Torá. Eles nem entendimento de que festa é esta do dia de Pentecostes, a festa de Shavuot, festa das semanas, eles nem entendimento desta festa possuem. Só acham que é receber o Espírito, sair pulando, rodando, e alguns nem lembram que falaram em línguas estranhas. Ou seja, estavam possuídos não era o Espírito Santo. A pessoa pula, roda, fala em línguas estranhas e depois diz que não lembra. O Espírito Santo dá vida à pessoa e a pessoa está consciente. Ela fala em uma língua estranha para que outra entenda e ela está consciente. Quando ela não entende, outra pessoa interpreta. Ou seja, conscientemente, o Espírito Santo não apaga a mente de ninguém, não apaga a consciência de ninguém. não possui ninguém. Ele vivifica que é diferente. Então, vejam que até dentro dessas denominações possui apostasia. Agora, eu vou citar alguns exemplos de apostasia, porém, não no sentido geral da apostasia de 2 Tessalonicenses 2 no mundo inteiro, porque é uma apostasia geral, mas uma apostasia naquelas pessoas que tinham a fé na antiga aliança, no verdadeiro Criador. E para que vocês entendam que a apostasia ela existe a nível individual, a nível de grupo e a nível mundial também, com vários tipos de grupo. Então, a apostasia de 2 Tessalonicenses 2 é a nível mundial em todos os tipos de grupo que dizem acreditarem, terem fé no nosso Criador. E o que eu vou citar agora são apostasias individuais em pequenos grupos. No livro de Devarim Deuteronômio capítulo 13 versículo 1 em 3 temos o seguinte Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que ele te houver falado e disser Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los aqui no original é Vamos após outros ídolos outros Elohim que não conheceste e sirvamos-los aqui é o Eterno que está falando com todos dando essa orientação é um mandamento um preceito da lei uma orientação Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o Senhor o Yahu o YHWH vosso Elohim vosso Deus vosso Criador vos prova para saber se a mais o aí tem o nome do Eterno vosso Elohim de todo o vosso coração de toda a vossa alma porque olha o que ele diz quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser vamos após outros deuses que não conhecestes e se vamos o Eterno ensina no versículo 3 que não é para ouvir tal sonhador ou profeta porque na verdade é um falso profeta ou seja por adivinhação por algo que o Eterno reprova a pessoa sonha lê a mão da pessoa lê através de conchinhas bola de cristal adivinha a vida da pessoa aí depois convida a pessoa para servir aqueles demônios aqueles ídolos ou aqueles espíritos enganadores isso é apostasia e infelizmente algumas pessoas até no tempo de Moisés lá na congregação de Israel caíram nesses enganos traindo assim o nosso criador e hoje em dia algumas pessoas acabam caindo nesses enganos também visitando descendeiras visitando cartomantes e etc e assim acabam apostatando individualmente negando aquela fé que um dia o professor está escrito aqui que o Eterno reprova isto ou seja onde será realmente que está a tua fé o Eterno aqui ordena não deem ouvidos a essas pessoas porque como lemos anteriormente muitos apostatarão dando ouvidos a espíritos enganadores e é também através dessas pessoas vejam o carnaval desse ano de 2019 onde fizeram uma zombaria no perfil da imagem do Cristo católico castigando colocando uma luta uma guerra onde o diabo vence que é uma mentira uma blasfêmia até infelizmente pessoas que dizem acreditar nele até no catolicismo apoiam essas práticas como se fosse realmente só um teatro porém do Eterno não se zomba não se pode brincar com as sagradas escrituras não se pode brincar com o que é santo e sagrado então por isso temos a apostasia em um aumento acelerado mundialmente infelizmente pessoas ímpias também tem promovido isto porque já são incrédulas e realmente querem esta oposição aos princípios morais ensinados pelo Eterno Criador pelos profetas por nosso amado Salvador e os seus apóstolos no antigo testamento tivemos Arão irmão de Moisés que depois que Moisés subiu o monte para receber os mandamentos criou um bezerro de ouro fazendo com que o povo caísse na apostasia embora o povo já tinha apostatado antes pedindo para que Arão fizesse o bezerro e Arão fez com que eles realmente confirmassem e se firmassem nessa apostasia nesse abandono total do Eterno Criador então o juízo veio para eles então vejam que o povo de Israel também apostatou e o juízo veio naquela ocasião porém não era uma apostasia no mundo inteiro já na nova aliança no novo testamento temos Judas que traiu nosso salvador porém ali no caso foi uma apostasia individual ele negou a fé negou nosso salvador porém não era uma apostasia mundial era individual para aquele indivíduo no entanto ele foi culpado pela traição então temos que apostasia já existia que é nesse contexto de negação da fé porém o que temos em 2 Tessalonicenses 2 que virá uma apostasia geral para que seja revelado o inico o filho da perdição que é o anti-messias mas conhecido como anticristo e isto é no mundo inteiro porque praticamente o mundo inteiro embora ainda existam lugares que não ouviu falar do nosso salvador o mundo inteiro já ouviu de alguma forma falar que existe um salvador e um único criador algumas pessoas que estão realmente já perdidas e nunca se arrependeram se elas se arrependerem e assentarem o nosso salvador como o único e suficiente salvador e creirem verdadeiramente nele se elas não pecaram contra o espírito santo antes porque pecado contra o espírito santo é imperdoável se essas pessoas se arrependerem elas podem ser salvas mas diferente dos anjos como está no livro de Judas no capítulo 1 versículo 6 onde temos e há anjos os que não guardaram seu estado original mas abandonaram seu próprio domicílio ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia ou seja diferente desses anjos algumas pessoas que nunca se arrependeram e não pecaram contra o espírito santo elas podem se arrepender e serem salvas pelo sangue do salvador porque o sangue do cordeiro nos purifica de todo pecado isso quando porém esses anjos aqui que acabamos de ler eles o conheciam eles não estavam perdidos eles pecaram conhecendo o criador por isso está escrito que eles estão sob trevas em algemas eternas aguardando o juízo do grande dia ou seja pessoas que negaram o salvador elas não têm mais volta porque já tinham conhecido antes e como está escrito no livro de gálatas capítulo 5 versículo 4 de cristo vos desligaste vós que procurais justificar vos na lei da graça decaístes ou seja do favor imerecido daquela benevolência que o salvador nos dá de graça a salvação que ele nos dá de graça eles caíram eles perderam isso porque nós somos salvos pelo sacrifício do cordeiro pelo sangue carmesim do nosso amado salvador é pelo poder do sangue que vencemos e somos salvos esses que o negaram da graça da benevolência da salvação que é de graça eles caíram e não tem mais volta infelizmente alguns têm caído para voltar a lei os mandamentos eles devem ser cumpridos porque fazem parte do ensino do nosso salvador o nosso salvador agora é a nossa lei é a nossa torá a torá viva não é mais aquelas tábuas de pedra mas aqueles mandamentos são vivos no nosso coração através do nosso salvador porque agora o nosso salvador é a nossa torá a nossa instrução porém quando negam e voltam a lei as tábuas de pedra da graça da salvação que é de graça eles caíram e não tem mais retorno embora alguns nunca o receberam entre os judeus só creem no antigo testamento esses podem se arrepender e o receber agora aqueles que conheceram antes e o negaram saibam vocês a escritora ensina que não tem mais volta para esses e por isso está escrito no livro de apocalipse capítulo 3 versículo 20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo aqui é uma palavra do salvador direto a você primeiramente no original ele falou com o apóstolo João endereçou essa carta aquelas igrejas que existiam naquela época porém em uma forma espiritual através do espírito santo porque ele prometeu eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e ele se faz presente através do ruar do espírito santo ele se faz presente você que ainda não se arrependeu de seus pecados ele te diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa entrarei em seu coração e cearei com ele e ele comigo é isto que quer dizer ele quer entrar no seu coração porém ele não vai invadir você ele não vai te possuir como fazem os espíritos malignos ele vai te vivificar se você abrir o coração se você abrir o coração para ele e o aceitar como seu único e suficiente salvador como aquele que morreu por seus pecados que em breve voltará então por que essa palavra se estuda assim porque já estamos na apostasia e o falso messias ou anti messias se manifestará em breve e saibam que a igreja denominacional como conhecemos se um dia ela foi boa e realmente trouxe coisas boas porém atualmente está em um nível que jamais esteve por causa da apostasia e ninguém pode contestar isso que jamais chegou no nível que está hoje por causa da apostasia ou seja são manifestações bizarras até que temos visto dentro dessas igrejas quando não palhaçadas espíritos malignos se passando por espírito santo manifestação até de sensualidade pessoas se passando por pessoas atraentes para trazer o evangelho ganhar almas não é por você ser atraente que vai ganhar almas mas pela unção da palavra do espírito santo pelo poder da palavra porque a palavra é poder e não é você se maquiar ou se vestir bem ou ser atraente que vai conseguir as almas corretamente para o salvador ou a palavra os salvará dessa forma não eles devem ser sim atraídos pelo poder e a unção da palavra e não é por sua sensualidade estão em pecados que fazem isso e precisam se arrepender então entendam que este é o contexto de apostasia apostasia significa tudo isto por isso que no livro de Matityahu Mateus capítulo 24 versículo 12 e 13 o nosso próprio Amado Salvador fala assim e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo porque mesmo que você se arrependa e aceite o salvador você precisa perseverar até o fim para confirmar a sua salvação ele nos salva mas ser fiel até a morte e darte-ei a coroa da vida eterna assim está escrito e assim se fará então no versículo 12 quando diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará é por causa da apostasia essa apostasia está entre aqueles que acreditavam nele acreditam e também naqueles que são incrédulos que não querem nada com ele por isso se diz que a iniquidade tem se multiplicado e consequentemente o amor de muitos tem se esfriado esse é o contexto de apostasia a prática da iniquidade apostasia é se afastar da fé se afastar de tudo aquilo que traz a lembrança do criador e da nossa salvação seja louvores seja uma leitura seja uma pregação seja a bíblia ou qualquer coisa que edifique a nossa fé ou seja de culto ao verdadeiro criador quando a pessoa se afasta de tudo isto ela poderá estar caindo na apostasia ou estar sendo atraída para cair então você que está afastado não está tendo comunhão com outros irmãos ou principalmente comunhão com a palavra não está orando tenha cuidado pois a apostasia está atuante no momento e o desejo dessa apostasia é tragar perder as pessoas então você que está afastado se arrependa dos seus pecados volte ao salvador verdadeiramente se você só creu abra o coração para nascer de verdade nascer de novo porque o que nasce da carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito por isso ele disse isso para Nicodemos vos importa nascer de novo que o eterno te abençoe que Yahushua te abençoe ele voltará e como você estará lavado e remido no sangue do cordeiro ou em pecado caído na apostasia então olhe a si mesmo não olhe para os outros olhe a si mesmo e não julgue conforme a sua própria sabedoria porque está escrito no livro de Isaías capítulo 55 versículo 7 deixe o perverso o seu caminho o inico os seus pensamentos converta-se ao Yahushua ao eterno para que você saiba o eu sou o que sou o eu fui o que serei é o eterno o criador dos céus e da terra deixe o perverso o seu caminho o inico os seus pensamentos converta-se ao senhor como está aqui na tradução que se compada será dele e volte-se para o nosso Deus o nosso Elohim no contexto hebraico e mais original porque é rico em perdoar então veja que pessoas com pensamentos inicos são orientadas para deixar os seus pensamentos porque você não deve olhar para si mesmo com seus próprios pensamentos ou sua sabedoria e achar que está tudo bem por isso está escrito converta-se e o eterno se compadecerá de ti então se arrependa e que Yahushua te abençoe te dê a paz qualquer dúvida deixe nos comentários qualquer desejo de oração envie um e-mail pariahushua voltará arroba gmail.com mais uma vez que o eterno abençoe a todos e até o próximo estudo e aí e aí